Vamos começar assim ó, a Polícia Militar recuperou 4 bicicletas furtadas em menos de uma semana. Alô minha patrulheira, Adai Oliveira. Olá Rude, boa noite a você, ao Pulseirinha e claro a toda audiência do programa Pulseira de Prata. É isso mesmo Rude, os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas recuperaram 4 bicicletas. Isso começou na sexta-feira. Na tarde da última sexta-feira, lá no bairro Jardim Capilé, os policiais identificaram 2 bicicletas furtadas. Uma delas havia sido furtada no dia 2 de fevereiro deste ano. O outro caso foi no bairro Jardim Alvorada, cerca de, por volta de 11h30 da noite, quando os policiais também recuperaram mais uma bicicleta furtada, que inclusive estava em posse de um homem com um andado de prisão expedido contra ele. A última bicicleta que os militares recuperaram foi na última segunda-feira, lá no bairro Paranapungá, quando eles faziam diligências de rotina no bairro. O casal que estava com esta bicicleta, ao ver a viatura da polícia, fugiram. Mas os policiais o alcançaram e, durante a abordagem, identificaram que a bicicleta em posse do casal havia sido furtada em setembro do ano passado. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia.